Oi! Quanto tempo, né? Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, então se você puder dar uma ajudada no engajamento e deixar seu like e se inscrever nesse vídeo, vai me ajudar bastante porque eu tô há muito tempo sem postar e o YouTube com certeza vai me ferrar nesse vídeo aqui, beleza? Gráficos Eu acho que desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a consumir esse tipo de mídia que é videogame no geral, isso sempre foi uma coisa que me chamou bastante atenção na verdade não tem nem como não chamar Essa é basicamente a estratégia de marketing do século Empresas entram falando que eles têm um novo projeto e esse projeto é um jogo novo das franquias mais famosas que você pode imaginar e agora com ray tracing, com gráficos melhorados com a possibilidade de você ver poro na cara das pessoas enquanto você estiver jogando com cada vez mais realismo e esse tipo de coisa mas tem um pensamento que vem recorrendo aí com a crescente dessas últimas gerações de jogos que até existe há um tempinho que justamente quanto que gráfico deixou de ser uma parada que a gente via e achava bonito pra simplesmente começar a se perguntar Tá, mas é só isso? E o porquê disso é um detalhe um pouquinho mais complexo que eu quero dissecar hoje pra gente Mas antes do vídeo começar, eu tenho uma dica que é muito boa pra você que quer começar a editar seus vídeos e não sabe por onde começar Esse é o Filmora11 Filmora11 é um editor de vídeo muito simples e fácil de você usar é uma verdadeira plataforma de criar suas histórias porque o Filmora é um editor de vídeo muito descomplicado diferente da maioria dos editores de vídeos que você tem por aí e isso dá muita opção pra você conseguir criar seus vídeos da maneira mais fácil e eficiente possível e isso é uma coisa muito importante na hora de você criar seus vídeos pra internet Dentro do Filmora11 você tem muita ferramenta que te ajuda nesse processo como por exemplo essa ferramenta aqui que sincroniza o seu vídeo com a batida na música sincronizar teu vídeo com a música que tá no fundo é uma parada muito importante pra deixar o vídeo mais dinâmico, mais fluido e o Filmora tem uma inteligência artificial que faz isso sozinho pra você é só você escolher o clipe e escolher a música que ele vai analisar os dois e escolher qual que é os momentos mais importantes pra ele poder usar as cenas específicas dele Outra coisa que o Filmora impressiona bastante é na galeria de coisas que eles tem prontas pra você usar Às vezes você quer um quadradinho com texto pra você usar em uma parte do seu vídeo e isso pra você fazer na mão demora no mínimo uns 30 minutos Só que dentro do Filmora você tem uns que são bem bonitos e que você literalmente só precisa clicar e arrastar pra dentro do seu vídeo que pronto, você tem um quadradinho bonitinho pra você poder colocar seus textos e sem trabalho nenhum Outra parada muito legal e essa é pro pessoal que gosta de fazer edit É que o Filmora11 tem uma opção muito intuitiva de rampa de velocidade onde você coloca um clipe que você queira aumentar e diminuir a velocidade conforme a parte do vídeo Você tem aquelas rampas onde o vídeo vai ficando cada vez mais lento ou mais rápido dependendo de como que a música tá indo Você consegue criar facilmente cenas muito incríveis com isso E se você se interessou por alguma das ferramentas que eu mostrei aqui nesse vídeo tem muito mais dentro do Filmora, eu só expliquei uma pequena partezinha disso E você mesmo pode clicar aqui no link da descrição agora e baixar o Filmora pra você dar uma olhada nessas funções que é muito importante e que são muito interessantes que tem em um editor de vídeo que às vezes na maioria é sempre escondido ou falta ou é muito difícil de você mexer E uma coisa que você não vai encontrar quando você estiver usando o Filmora é dificuldade porque eles tem até o canal oficial deles onde eles explicam funções do próprio programa deles e nada melhor que os caras que fizeram o programa pra poder explicar ele Então é isso, muito obrigado o Filmora por estar patrocinando o vídeo de hoje e vamos pro vídeo Eu já fiz um vídeo inteiro sobre essa ideia de nostalgia e de que não se fazem mais jogos como antigamente E o ponto daquele vídeo era falar o quanto que a indústria tinha parecido que tinha saído de fazer jogos com ideias interessantes e ideias que fossem de fato classificadas como arte pra um monte de produto cada vez mais mecanizado e barato sem o mínimo toque artístico que eu acho que é o que todo jogo precisaria ter um pouco Inclusive esse vídeo tá bem legal se você quiser dar uma olhada E uma das causas senão o maior problema que eu apontei naquele vídeo é justamente a parte dos gráficos Isso nem sempre foi esse marte gigantesco pra indústria de jogos onde toda empresa multibilionária quer ter o jogo mais realista possível Até porque há muito tempo atrás nem sequer 3D existia Mas isso mudou com o Mario 64, baby Eu acho que a existência desse carinha aqui foi uma das mais importantes pra toda a indústria dos jogos Porque foi pela primeira vez que as pessoas pararam de olhar de jogos 2D pra olhar pra jogos 3D e realmente pensar no potencial que isso poderia ter Muito tempo depois do sucesso astronômico que o Mario teve começou a existir vários clones de Mario que são jogos que tinham mais ou menos a mesma pegada de Mario 64 E isso foi ficando cada vez mais popular O 3D parecia ser essa recém tecnologia que mudou um pouco a indústria Todo mundo tava querendo aderir a isso Só que como exatamente a gente foi disso aqui pra... Isso É a grande questão que é meio legal de se discutir À medida que a tecnologia nos jogos foi aumentando eu tenho certeza que você ou algum amigo seu já falou em alguma vez que não tinha como jogos ficarem mais realistas do que isso Só por um tempinho depois desse argumento ser completamente destruído com o jogo do ano seguinte que conseguia ser cada vez mais realista Eu acho que é por causa de quão rápido essa evolução foi sendo feita e por causa desse pensamento que a gente sempre teve quando era mais novo Todo mundo meio que sempre ficava empolgado pra o que seria do próximo o que seria do ano que vem como que vai ser o próximo God of War ou o próximo... sei lá, qualquer outro jogo aí Tanto que isso foi um pensamento tão curioso que virou a principal estratégia de marketing das empresas durante muito tempo Se você ver conferências da Playstation ou da Xbox sempre que eles vão mostrar um console novo eles sempre usam aqueles novos jogos que você pode simplesmente denominar como jogo bonito pra mostrar o quão potente é a máquina deles pra mostrar o quantos teraflops um Xbox tem como se alguém ligasse pra essa porra Sempre que eles anunciavam uma plataforma nova, eles anunciavam um jogo novo pra incluir nessa plataforma que era basicamente um showcase de quão potente poderia ser o Xbox novo ou o Playstation novo E na real, isso tá tudo bem Eles precisam de alguma coisa pra mostrar do que é feito as máquinas deles afinal eles estão tentando vender aquilo Mas ao longo do tempo eu acho que essa ideia se perdeu um pouco na indústria porque eles começaram a usar isso muito ao pé da letra como a única coisa que diferenciaria um jogo bom de um jogo ruim e pior ainda, de um jogo velho pra um jogo novo E na real, isso funcionou muito como marketing Você não precisa de nenhuma ideia muito cabulosa ou inovadora ou sei lá, que seja bem construída pra você fazer um jogo Investe todo o seu dinheiro em fazer isso ficar o mais bonito possível Marqueta os 15 segundos mais bonitos que você fez dentro desse jogo e esquece absolutamente todos os outros milhões de pilares que existem na hora de você fazer um jogo pra fazer ele ser bom E pronto, você tem basicamente 90% dos últimos lançamentos de empresas multibilionárias aí Não é de hoje que essa ideia de gráficos bons são usadas pra você mascarar jogos que são de mediano pra ruim mas eles são feitos por empresas muito grandes E não me leva mal quando eu falo isso Eu não acho que todo jogo precisa ser literalmente uma reinvenção da roda e que uma empresa só não pode fazer uma parada bonita ou realista Jogos não precisam inovar Não precisa sair um novo Zelda todo ano um novo God of War pra ser um jogo bom de verdade Na real, muito pelo contrário, existe um monte de exemplos de jogos que deram muito certo principalmente de indies que só pegaram ideias que já existiam há muito tempo e fizeram bem feito Inovar não precisa ser uma coisa que todo jogo novo que tem que sair é obrigado a fazer mas isso acaba sendo um tiro no pad quem não faz isso Quando a gente tem dezenas, se não tô exagerando muito aqui centenas de jogos novos que saem todos os anos e todos eles seguem a mesma ideia ultrapassada e que ninguém se importa mais Milhões de dólares investidos em fazer marketing, em fazer gráficos em fazer esse jogo parecer o mais realista possível e por tudo que você pode imaginar que dê aquela cara de isso aqui é o futuro ou de que não tem como ficar melhor que isso mas com um pequeno probleminha que acaba com todo o esforço que as pessoas colocaram em fazer esse jogo ser bonito A falta é enorme em todo o resto Eu vejo pelo menos criação de jogos como se fosse um monte de pilares Cada um deles cumpre uma função Se você tirar um pilar dali, não importa se os outros dois são muito fortes ele vai desmoronar É claro que essa importância vai variar de que gênero de jogo, de que estilo de jogo que é pra fazer mas tem um que não varia nunca e que eu vou ter que ser o primeiro a dizer aqui que é o que menos importa de todos esses pilares que adivinha só? É os gráficos A pila visual é o que chama mais atenção na hora de alguém vender um jogo é o que vai fazer aquela pessoa olhar pra isso e falar Eu quero Não é à toa que nas conferências você nunca vê nenhum produtor falando sobre quão grande é o jogo deles ou quantas missões tem, quantas linhas de código foram escritas Ninguém liga pra isso A primeira visão, o primeiro julgamento que a gente sempre tem é sempre o quão atrativo é aquilo pros nossos olhos No jogo você pode considerar isso várias coisas diferentes o quão bonito é a textura de uma parede o quão detalhado e bem feito são os detalhes de uma arma o quanto ela parece uma arma realmente de verdade ou a junção de tudo isso dentro de um ambiente que nunca existiu na vida real mas que você tá ali vendo ele na sua frente e ele parece tão real Só que essa beleza do realismo se tornou uma coisa até que meio estranha onde pessoas simplesmente só compram jogos e só consideram jogos de verdade e jogos que atendem essa ideia de você sempre ser realista o que não é isso que faz nenhum jogo ser interessante Nenhum jogo que entrou pra história de melhores jogos de toda a história entrou pra lá por causa dos gráficos Nenhum Sabe por quê? Porque gráficos envelhecem Em 2005 todo mundo falava que gráficos não poderiam ser mais realistas do que já eram Em 2006 é a mesma coisa Em 2015 todo mundo achava que The Witcher 3 era o pico de que todo mundo conseguia olhar e falar Meu Deus isso é muito bonito 2018 Red Dead Redemption 2 Você conhece como essa história vai acabar O mesmo jogo que todo mundo falava em 2005 que era muito realista se tornou muito estranho justamente porque ninguém tinha ideia de como incapacitado era a tecnologia da época Todo jogo que já foi bonito um dia tá afadado a ficar estranho E é por isso que você despejar tanto dinheiro e fazer esse jogo ficar graficamente bonito não vale a pena em nenhum outro jeito a não ser vender um produto barato que vai ficar ruim daqui a pra frente Ainda mais fazer a maior parte do dinheiro ser investido nisso Por mais que isso por um lado faça essa evolução gráfica acontecer Do outro lado faz ele parecer barato Onde tudo que você tem pra oferecer é um gráfico bonito pra um jogo que além disso ele é só uma casca vazia que você joga, zera e guarda na gaveta Existem poucos exemplos de jogos que conseguiram ultrapassar a barreira do tempo E eles só ultrapassaram essa barreira do tempo porque a gameplay, porque o level design e porque a ambientação deles era muito boa Um bom exemplo disso é Resident Evil 4 que você provavelmente já deve conhecer É um jogo que teve um bilhão de remakes Justamente porque mesmo depois de dezenas de anos muita gente ainda jogava eles E eles queriam jogar numa versão mais bonita Você tá vendo quanto que é descartável? Depois que fica velho eles só pegam e refazem O motivo do porquê todo mundo sempre teve interesse em Resident Evil 4 por exemplo Era porque ele era muito divertido de jogar E não pelo todo resto Jogos são intitulados de jogos porque além de você ter uma experiência que você olha pra isso e fala Meu Deus que coisa bonita Você interage com aquele mundo, você faz parte dele, você acompanha os personagens E isso é uma coisa que por exemplo eu quando fui experimentar Horizon Zero Dawn por exemplo No caso o primeiro, o segundo eu não joguei então não tenho opinião Por mais bonito e interessante que ele fosse Eu sentia que nada do que eu fazia ali era muito importante Eu não tinha realmente um peso naquele mundo Era só uma história que eu tava seguindo e fazendo O personagem principal seguia o que tinha que fazer O ponto é, ter um gráfico bonito ou não realmente não importa Porque o que faz um jogo ser marcante e bom é muito além disso Shadow of the Colossus é essa sétima vez que eu cito esse jogo nesse canal Esse jogo é muito bonito mesmo antes dele ter sido refeito Porque ele é como se fosse uma harmonia completa entre o que o jogo quer te mostrar E o que o jogo é por si só Tem essa pegada inteira muito misteriosa e o jogo parece que alimenta esse jeito misterioso Justamente como os gráficos são feitos, entende? E isso reflete no jeito que a gameplay é feita também Uma vez que você não tem um mapa muito foda Você só tem um mapa de papel muito estranho e muito enigmático Você vai atrás dos colossus com uma espada que solta raio É tudo muito encaixadinho e perfeito pra fazer o jogo Passar essa ideia de ser misterioso e ser bonito desse jeito Eu acho que o meu problema atual com a indústria de jogos É justamente se preocupar mais só com o apelo de fazer esse jogo vender muito Por ser muito bonito Porque vende, essa é a verdade Do que fazer algo que marque as pessoas e seja memorável No fim do dia são só empresas querendo ganhar dinheiro em cima de você de qualquer jeito Então se elas quiserem fazer coisas memoráveis elas vão fazer Se elas quiserem só ganhar dinheiro elas vão saber como é que só ganha dinheiro também Mas eu acho que na questão de gráficos pelo menos isso já se tornou uma parada Que não vale muito a pena você fazer mais Porque não é mais a coisa que todo mundo se importa As pessoas querem experiências diferentes do que elas já viram Elas não querem ver gráficos mais bonitos Pelo menos é assim que eu vejo Todo mundo gosta de um bom gráfico De olhar pra tela e ver aquele realismo inteiro sendo projetado dentro de uma máquina Mas o que realmente me incomoda é enquanto as pessoas são fissoradas nisso tudo Como se fosse tudo que importava pra um jogo ser bom Que fez um jogo ser marcante ao combo de tudo isso junto Não só um, quiçá a parte menos importante disso Essa parada é alguns vícios que eles têm há muito tempo Mas isso aí a maior parte delas é tudo coisa de corporativista Que acha que entende do como que se faz um jogo E por isso eu queria fazer esse vídeo aqui pra simplesmente levantar essa discussão E pelo menos criar alguma coisa, vai que sai alguma coisa legal disso aqui Então se você assistiu isso até aqui e quiser deixar o que você acha nos comentários Vai me ajudar bastante Aproveita e deixa seu like também Isso me ajuda Que eu tô muito tempo sem postar, beleza? No mais é isso, eu acho que eu te vejo aqui outro dia Com mais um vídeo E é isso Tchau